Olá artistas do Brasil, cadê meus espírito de idoso, meus jovens de vinte e poucos anos que se sentem com oitenta? Você é um artista que sempre tá com a sensação de que não tem mais tempo? Que tá velho demais pra começar? Sente que todos os jovens estão na sua frente? Pra essa Sala 1604 eu convidei o nosso maior acalmador de corações, o Guz Ribeiro. Idoso. O maior idoso que temos no Brasil, pra gente falar sobre as vontagens de começar uma carreira sendo uma pessoa mais velha. Guz, seja aí novamente bem-vindo à Sala 1604 e vamos falar aí sobre ser velho. Ou sobre se sentir velho no caso, né? Porque tem uma galera de 19 anos aí sentindo que tá a ponto de se aposentar já. Antes de tudo, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês não estejam se sentindo velhos, ok? A vida é bonita, a vida é legal, a vida é maneira. Então, eu acho que essa parada de idade, tipo, mano, ela depende muito de... é meio que uma escolha, assim. Tipo, tem um bagulho racional, tem um lado racional, que é, tipo, eu tenho 30 anos. No meu caso, 15. É, no meu caso, 32, tal. Tem um lado racional, que você pode olhar isso, tipo, que é só o número, sabe? É só isso. E tem o lado, tipo, mais filosófico, que você pode... pro qual você pode olhar a sua idade, tipo... No caso, se você já estivesse achando velho, por exemplo, se você tiver a mesma idade que eu, se você estivesse acima dos 30. Aí você já estiver, tipo, meu Deus, tô muito velho, não fiz o que eu queria, pá, pá, pá. Eu acho que, tipo, é muito sobre como você olha as coisas, sabe? Tipo, tem muita gente que vai pra escola e fala, pô, tô começando velho, eu tenho um problema. Eu falo, não, isso é uma vantagem. Porque você já tem mais sabedoria. É por isso que a gente tá aqui. Porque você tem mais sabedoria, entendeu? Você já tem mais experiência de vida, você já passou por mais coisas, você já cometeu mais erros, sabe? Pra tá aqui, talvez, talvez, né? Você cometa menos erros, ou entrar nessa jornada, ou seguir esse caminho, sabe? Eu acho que a gente fala, do ponto de vista de idade, muito como desvantagens, sabe? E eu acho que é um bom contraponto mostrar que também existem vantagens em começar numa idade mais avançada, sabe? Vantagem de ter mais vivência, vantagem de, às vezes, tipo, saber usar melhor o tempo, sabe? E fazer, do tempo que você tem, ele ser o mais proveitoso possível. Porque, tipo, você tem dois opostos, assim. Pensa assim, um adulto, ele tem que pagar as contas, ele tem que cuidar da casa, ele tem que fazer vários rolês. Enquanto você pega um jovem de 15 anos, ele tem ali a dádiva do tempo livre pra ele. Mas ser tempo livre não quer dizer que você sabe usá-lo, sabe? Ok? Se fosse assim, nós, todos jovens com 16 anos, teríamos doutorado e seríamos gênios, entendeu? Ah... O que não acontece na maioria da... Eu fui, é. O que não acontece em 99,1% dos casos, sabe? Tipo, então ter tempo não quer dizer que você usa o tempo bem, sabe? Então, eu acho que primeiro é como você olha pras coisas, sabe? Todo ponto que a gente parte, seja com 20, seja com 18, 15, 30, 40, 50, 60, é o nosso ponto, sabe? A questão é o que a gente vai fazer dali pra frente. Porque olhar pra trás, pro tempo que passou, a gente pode olhar. Mas aí que tá, como a gente escolhe olhar, é o que é importante, sabe? Se você escolhe olhar pra trás com um olho de ressentimento, com um olho de, tipo, tristeza do que eu não fiz, Do que eu não tingi, do que eu desperdicei, do que isso, do que aquilo, Tipo, é claro que você vai ficar mal bolado, puto, sabe? E isso vai te impedir o quê? De agir quando você precisa, que é agora, sabe? Então, às vezes, é de como você olha, tipo... Eu acho que essa questão da idade é muito de como você olha pro seu passado, sabe? Tipo, sobre as coisas que você não fez, que você julga que você não fez. Mas sobre as coisas que você julga que você não fez, você não tem controle nenhum, sabe? Essa que é a grande da realidade. Você só tem controle sobre o que você pode fazer hoje. E daí é de você ter fé na consistência, sabe? Tipo, beleza, eu não fiz antes, mas agora eu vou fazer todos os dias. Sabe? Qual que é o resultado que isso vai me gerar daqui a um ano? Seja a minha meia hora, se eu não tiver tempo, seja quatro horas, se eu tiver tempo, sabe? Independente, é continuar agindo, sabe? É, tipo, continuar indo pra frente. E é essa ação diária que vai fazer você, tipo, se livrar dessa sensação de Tô muito velho. Porque a sensação de Estou muito velho tem que ser substituída pela sensação de Estou caminhando, Estou fazendo. Estou vivo. É, exato, exato. Estou fazendo, estou agindo, sabe? E é isso que importa. Não importa a idade, velho. Tipo, você pensa pra pensar pra uma pessoa que tem 30. Sei lá, tipo... Eu. Vou supor minha avó aqui. Minha avó acabou, estou em Mauá. Minha avó acabou de passar pra lá na frente aqui. Alô, Zona Leste Paulista. Quem é de Mauá, dá um salve aí. Então, minha avó, ela tá com 81 anos. Eu tenho minha suposição aí que ela vai viver até uns 90, 90 e pouco. Se eu tô com 30, quer dizer que se eu viver até o mínimo a mesma idade que ela, eu vou... Eu tô indo pro meu primeiro terço da minha vida. Então, quer dizer que eu ainda tenho... Ainda. Com 30, sabe? Caralho, você falou isso e já me bateu uma canseira. Eu, tipo... Eu vejo muita gente com 18 falando como se tivesse 90 já. Fosse morrer no dia seguinte, assim. Ah, meu Deus. Eu não fiz nada. Minha vida passou. Fudeu. Sabe? Eu não sou capaz. Eu não sou isso. Eu não sou aquilo. E, na real, aqui não funciona assim, né, Gabi? Não funciona assim mesmo. Não, realmente. Não funciona assim mesmo. Eu acho que... Você acabou de resumir todos os tópicos do podcast. Então, a gente pode encerrar por aqui. E aí, tá tudo certo? Gustavo, deu o recado na brincadeira. Pode que assim, em 10 minutos, resolvi tudo. É isso, vamos fazer um... É o poder da síntese, minha galera. Salinha 1604 Express. Uma das coisas que a idade traz é o quê, Gustavo? O poder da síntese. Você consegue ser muito direto e muito rápido. E descer a letra e falar o que tem que falar em poucos minutos, entendeu? É isso aí. Isso é uma das vantagens de envelhecer. Não fica mais enchendo linguiça. Não fica mais se enrolando. Vem, faz o que tem que fazer e vai embora, entendeu? Exato. É jogar como profissional isso aí. É que nem um amigo meu, o Lua, me ensinou. Me ensinou a regra do golfe. O meu amigo, o Lua, tacada longa. Ele me ensinou que você tem que dar uma tacada bem longa. Pra chegar o mais perto possível do buraco. Entendeu? Porque daí, quando você chega bem pertinho, você só vai dando umas tacadinhas assim, só pra... Só pra acertar. Na caçapa do golfe. Isso aí. Não sei nem se é caçapa. Não, acho que caçapa... Eu ia falar que é do boliche, mas é da sinuca. É do boliche. Esportes realmente não são o nosso forte. Eu não faço a menor ideia do que o Gus quis dizer com essa metáfora de golfe que ele inseriu na conversa aqui agora. Mas se você quer saber, porque ele vai explicar pra gente, fica ouvindo aqui até o final do podcast que a gente vai descobrir o que ele quis dizer com a tacada longa do golfe aqui. Então, seguimos. Exato. Eu vou explicar essa parada no final. Eu quero que a gente elabore aqui agora, porque você já foi falando várias coisas interessantes no seu pequeno monólogo que você fez agora na introdução. E eu acho que seria bom a gente desenvolver cada uma dessas ideias. Uma das ideias que você trouxe, que eu acho que é bem fundamental de ser desenvolvida, é a ideia de que a gente, não necessariamente quando é jovem, sabe usar o nosso tempo. Porque eu fico muito com essa sensação de que, olhando pro passado, pensando que eu não tinha noção, quando eu era mais nova, de quanto tempo livre eu tinha e de como isso foi ficando cada vez mais escasso conforme eu fui tendo mais responsabilidades. Então, aí também, porque temos muitos jovens que nos ouvem, né? E a gente sempre ouvia isso dos mais velhos, né? Eu, pelo menos, ouvi muito dos mais velhos, assim, tipo, sei lá, quando eu tava no ensino médio e eu passava tardes lendo, assim, adultos olharem pra mim e falarem Nossa, você tem tanto tempo livre, você lê tanto. E eu olhava e falava Mano, eu faço cinco atividades escurriculares, eu vou pra escola o dia inteiro, eu estudo pra caralho, eu leio, sabe? Tipo, eu não tenho tempo livre, você tá maluco? E aí, agora eu olho pra trás e eu penso, nossa, eu tinha muito tempo livre. E aí, eu acho que a sensação de que a gente tá desperdiçando tempo também vem um pouco disso, assim, de como a gente vai percebendo que a gente vai acumulando responsabilidades ao longo da vida e vai vendo que a gente vai ficando com esse tempo que a gente acha que a gente nunca tem, mas quando a gente olha pra trás, a gente percebe que a gente tinha, assim, sabe como? Sim. 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 Você concorda? Você concorda com esse meu raciocínio? Concordo, concordo. Eu acho que é uma percepção normal do rolê da vida, assim, a gente tem que ir entendendo cada vez melhor o tempo, porque é aquele negócio, assim, sabe? Tem coisas na vida que necessitam de vivência, sabe? Não importa o quanto as palavras, as suas palavras, as palavras, no caso as palavras, não importa quantas palavras saiam da boca de outras pessoas, sabe? Tipo, falando pra gente que a gente tem tempo, se a gente não tem a vivência de entender o valor do tempo, sabe? Tipo, então pra tudo na vida é necessário vivência, sabe? Então, tipo, eu acho que é normal que a gente passe por essa situação. O valor do tempo, ele é entendido com o tempo, sabe? Ah, que paradoxo agradável! E não tem muito mistério sobre isso. O que eu acho é que, tipo, a gente não tem que dar valor pro tempo que passou. A gente tem que dar valor pro tempo que a gente ainda tem, entendeu? Esse que é o grande rolê, sabe? Tipo, porque, tipo, ah, beleza. Porra, quando você é jovem, você precisa descansar. Tu precisa relaxar, sabe? Tu precisa olhar pro teto, tu precisa jogar videogame, tu precisa assistir um monte de filme, tu precisa ler, sabe? Tu precisa dar uns corre, sabe? Mas você não precisa, tipo, trabalhar 20 horas por dia quando você tem 14 anos, sabe? O ósseo é uma parada importante, tanto quando a gente é jovem, quanto a gente envelhece, sabe? Então eu acho que, tipo, o importante mesmo é você saber valorizar, tipo, como você usou o tempo em cada etapa da sua vida. Sabe quando a gente é novo? Às vezes a gente tem essa percepção de que a gente desperdiça o tempo. Mas não, sabe? Quando você é novo, você precisa dormir mais. Quando você é novo, você precisa relaxar mais. Tem várias coisas que são importantes pro nosso crescimento, pro nosso desenvolvimento, pra porra toda, sabe? Tipo... Ah, não sei. Eu sou muito adepto de olhar com... De não olhar com o passado nosso, das nossas ações. De respeitar as fases, né? Eu acho que é isso que você tá falando. De, tipo, cada fase vai ter as suas especificidades, né? Isso. Uma coisa que me incomoda muito, inclusive, nessa ansiedade que a gente vê que muitas, muitas crianças... Cara, crianças estão completamente ansiosas. As crianças e adolescentes de geração Z estão aí fritando cabeças, né? E aí sinto que falta um pouco desse espaço pra você simplesmente ser criança, sabe? Simplesmente ser adolescente. Simplesmente não ter que se preocupar com essas coisas. Porque tem quem seja responsável e se preocupe por você, sabe? Parece que falta um pouco isso, porque a galera já cresce, tipo, se comparando pra caramba, sabe? Já cresce tendo minhas expectativas de o que ser, o que ter, principalmente, sabe? O que conquistar, pra onde ir, pra onde viajar, sabe? Você já cresce querendo ter um monte de experiência, assim, um monte de coisa. Isso porque você vê o mundo inteiro à sua volta, né? Tendo essas experiências. Porque a internet trouxe muitas coisas boas, mas trouxe isso também, né? A realidade amplificada de todas as outras vidas do seu tempo. Então tem muito dessa ansiedade de, tipo, eu preciso correr, preciso correr, preciso correr, porque parece que você tá numa corrida infinita com outras pessoas, né? Sim. E eu acho que tem uma parada que é importante também, sobre essa percepção do tempo quando criança, que eu acho que talvez a gente possa aprender com essa percepção, sabe? Porque eu acho que, até certos pontos, talvez, talvez não. Existem pontos nessa percepção que são totalmente positivas, assim. Na grande, em suma, a maioria. Por quê? Sei lá, se você desenha quando você é criança, você não pensa quanto tempo... Putz, desenhei quatro horas, hoje desenhei três horas. Não desenhei com cronômetro, né? É, não desenha com cronômetro. Tu desenha porque é bom. Isso te faz ter uma constância, sabe? Tipo, vamos pensar mais atrás ainda. Quando você é um bebê e você lá nasceu, você saiu do útero da sua mãe, tu não sabe nem abrir o olho, nem piscar. Tu é tipo uma geleia, sabe? Que não sabe se mexer. Geleia humana. Sabe, não sabe se mexer. Sabe? Não sabe falar, não sabe nada. Quando você saiu do útero da sua mãe. E tipo, mano, consistência é tudo nessa vida, né? Então alguém fala lá, oi. E você vai lá, blululul. Sabe? Até uma hora que sai o oi. Alguém, tipo, você olha alguém andando. Aí você fala, porra, mano. Tem que andar. Deixa eu tentar aqui. Aí você cai. Aí você tenta de novo. Aí você cai. Aí você tenta de novo. Aí você cai. Aí você tenta de novo. Aí você bate a cabeça no chão. Você chora. Você esperneia. Você fala, mãe, socorro. Saca? E chega uma hora que você consegue andar. Sabe? Tipo, tu não tá pensando. Nossa, a galera tá me olhando. Nossa, o pessoal tá me julgando. Me achando fofinho. Nossa, como eu não tenho. Nossa, eu tô com dois anos. Como eu não tenho tempo ainda. Minha vida passou dois anos e eu não sei andar, meu irmão. Caralho. Eu não sei ler. Eu não sei ler. Aquela criança ali do lado. Caralho, mano. Criança com três anos e já sabe falar inglês. Eu com dois, nem português eu sei ainda. Porra, que merda. Uma criança se jogando ali falando, pô, preciso melhorar minha rotina de estudo aqui. Sabe? Não tem isso, mano. Você faz porque, tipo, é um processo de aprendizado que é gostoso, sabe? Eu acho que é uma parada... E você não pensa, você não tem consciência que isso é um processo de aprendizado, que você está aprendendo alguma coisa. E eu acho que é uma parada legal de quando a criança gosta de alguma coisa, sabe? Ela faz porque ela curte, porque faz bem pra ela, sabe? Não acho que não tem muito essa conotação, tipo, profissional, sabe? Não, não tem zero, né? Ela faz as coisas por prazer. É, exato. Sabe? Existe, claro, um viagem de reconhecimento, sabe? Tipo, porque acho que é do ego do ser humano. Mas muito por prazer, assim. Porque ela está curtindo fazer aquilo, sabe? Então não existe aquela extrema pressão externa do mundo de ser bom, de ganhar dinheiro, disso, daquilo. Sabe? Às vezes um pouco dessa mentalidade é legal de trazer pra nossa vida adulta, sabe? Tipo, que é, por exemplo, a constância. Pô, vou fazer todo dia um pouquinho, uma hora, sabe? Vamos ver o que que dá daqui. Vou engatinhar todo dia. É, vou engatinhar todo dia, sabe? Vou cair todo dia, sabe? E vamos ver o que que vai rolar, sabe? Daqui um ano, daqui dois, daqui três, daqui quatro, daqui cinco. Tipo... É... Eu acho que é isso. É constância, assim, sabe? Não tem muito... Segredo. O que... Muito segredo, assim, sabe? E a percepção que você tem do tempo, assim. O tempo que passou, já passou, velho. O tempo que você tem controle é o tempo que vai vir, entende? E é o que você faz sobre ele. Eu gosto dessa ideia que você trouxe de que precisamos sempre estar conectados com a nossa criança interior. Porque isso faz bem. Sabe? Retomar esses valores, assim, do tipo, às vezes a gente precisa... Às vezes não, muitas vezes a gente precisa fazer as coisas sem o viés do adulto que vem com responsabilidade, que vem com expectativa, que vem com cobrança, que vem com medo de errar, que vem com uma sensação de querer ser perfeita, sabe? Sem isso. Só, tipo, vou fazer porque é isso aí, né? Legal. Gostoso. É. Ninguém começou a fazer arte porque foi obrigado pelo pai, né? Tipo... Eu queria muito entrevistar alguém. Se você é uma criança, se você foi uma criança que foi obrigada pelos seus pais a estudar arte profissionalmente, pra virar um artista que trabalha com isso, não é assim, ai, não, vai estudar arte porque eu quero que o filho seja culto. Você queria ser médico e seu pai falou, não, não, cuzão. Tu vai ser médico, tu vai ser artista, ilustrador. Vai ser artista, é. Os nossos filhos provavelmente vão ser assim, entende? Daí, daqui 20 anos a gente conversa sobre isso. Mas eu quero alguém hoje que hoje o pai tenha falando um negócio desse. Quero saber. Se tiver aí, vem aqui que a gente vai te entrevistar na sala. 1604, que a gente quer saber como que é essa vida. Mas, outra coisa importante que você trouxe nessa reflexão que você tá fazendo desde o começo da nossa conversa, é que a idade, ela tem as suas benesses. Geralmente, as pessoas ansiosas, né, olham para a idade como uma coisa aterrorizante, como tipo, meu Deus do céu, eu não quero envelhecer, eu estou ficando decrépita. O que eu vou fazer, eu não tenho mais tempo, e agora, o que tá acontecendo, não vai dar para fazer as coisas e tal. Olha muito com esse olhar, né, de tipo, medo, receio ou não querer envelhecer, assim, fica com uma angústia na ideia de envelhecer. E eu nunca sofri muito com isso e eu sempre gostei muito de envelhecer, porque desde muito nova, eu percebi que eu gostava mais da pessoa que eu era conforme mais velha eu ia ficando, assim, porque vai mudando, né, as suas prioridades, a visão que você tem sobre você mesma, o nível de julgamento dos outros que você permite que exista dentro da sua vida, sabe? Eu sinto que a gente vai evoluindo. E assim, eu jamais trocaria a pessoa que eu sou hoje com 29 pela pessoa que eu era com 21, sabe? Tipo, nunca, nunca na minha vida. Então, queria desenvolver um pouco mais essa ideia de, tipo, quais são as vantagens de ficar velho? Você começa a ter mais paciência, você começa a ser mais sábio, sabe? Tipo, chega uma hora que eu acho que a gente não consegue sofrer pro resto da vida pelas coisas que a gente não fez, sabe? Consegue! Sabe? Quem consegue, deixa nos comentários. É, exato, mas não é bom. Se você tá assim, vai num psicólogo. Claro, claro. Terapia. E aí a gente não consegue ajudar. Eu acho que, tipo, vem a sabedoria, vem a quilometragem. Tipo, pô, se tu tá fazendo há um ano, é uma coisa. Se tu tá fazendo há 10 já, é uma parada, pô, quer dizer que você melhorou muito nisso, sabe? Sim. Então envelhecer quer dizer melhorar, se você tem a constância, entendeu? Se você está fazendo. Então é, tipo, constância é tudo nessa vida, assim, né? Tipo, e a idade é, tipo, experiência. A idade é vivência. Vivência de vida pra contar as histórias, sabe? Vivência de vida pra entender um pouco mais as coisas que aconteceram no passado e se punem menos, sabe? Vivência pra se perdoar no dia que não deu pra fazer, sabe? É, no dia que você errou. É, no dia que você errou e não conseguiu e que tá tudo bem, não consegui também, sabe? Eu acho que todas essas coisas são, tipo, a idade, ela tem várias coisas positivas, assim, sabe? A experiência também pra conseguir fazer mais em menos tempo, poder usufruir melhor do tempo que você tem, sabe? Tipo, a idade traz muito disso. Às vezes com... Quando você tem 30, você aproveita uma hora muito melhor do que quando você tinha 20 ou 15 anos, sabe? Faz muito mais de uma hora do que você fazia antes. Então, eu acho que tem várias vantagens, assim. É muito de como a pessoa decide olhar, sabe? Tipo, se você decide olhar pro passado como se tudo lá fosse melhor, obviamente que você nunca vai conseguir ver o que você tem de bom aqui na sua frente, sabe? E essa é uma escolha consciente, sabe? É uma escolha consciente de cada um. É como tu vai olhar o agora, sabe? É, você tem que reforçar a sua visão ao olhar pra isso, né? É, porque o agora, o nosso olhar pro agora, ele não tá... Não é só o olhar pro agora. É como o olhar do passado, da vida toda, informa o que a gente vê agora, sabe? Tipo, o nosso olhar tem um peso, assim. Tipo, como a gente olha pro agora, tem um peso. Quanto o passado vai pesar nesse olhar do agora, é você que vai definir, sabe? Você que vai editar isso, sabe? De alguma maneira, sabe? Então, é aquilo, sabe? Tipo, por que que você vai se punir se a gente já tem o mundo inteiro cheio de pressão ao redor da gente, sabe? Tipo, não jogue contra você, sabe? Se tem alguém que tem que jogar a seu favor, é você mesmo, sabe? Se tem alguém que não tem que ser seu inimigo, é você mesmo. É você mesmo, sim. Sabe? É você mesmo. Não seja seu próprio inimigo. Frase de Gustavo. Não, tem a frase lá do famoso Sun Tzu. O homem é o maior inimigo do homem, sabe? Tipo, mas isso é real. O lobo é o lobo do homem. Não, o homem é o lobo do homem. Não sei, alguém me corrigir nos comentários. É, sabe? Tipo, isso é real, sabe? A gente precisa tomar cuidado, sabe? Pra não entrar numa mentalidade autodestrutiva em que a gente se torna o maior vetor de cobrança da nossa vida, sabe? Porque a vida, o mundo cobra já. O mundo tem a cobrança. Você precisa se sustentar, você precisa ter filhos, você precisa ter um relacionamento, você precisa disso. O mundo cobra um monte de coisa da gente já, sabe? O mundo capitalista aí, ele já tem um monte de coisa de cobrança com você. Dinheiro, inclusive. Ah, dinheiro, a porra toda. E você ser mais uma delas, sabe? Você não ser quem se afaga, quem se dá carinho, quem se cuida, é muito ruim, assim. Porque, tipo, ninguém vai preencher um buraco, ninguém e nada vai preencher um buraco que é sua responsabilidade fechar, sabe? Preencher. Meu Deus, Gustavo. Então, quando você olha pro agora, é importante você, na verdade, o que eu queria dizer é o seu olhar pro agora, ele tem todo esse peso do passado, sabe? Dos buracos do passado. E não vai ser, tipo, só você fazer arte ou... Sim, sim. Ou você tendo dinheiro, ou você, ou isso, ou aquilo, que vão preencher esses buracos. Não, vai ser você. É, você vai ter que identificar isso também. E eu acho que é uma coisa bem legal que você apontou ali, que me lembrou de uma... De experiências próprias, né? De envelhecer, assim. Que uma coisa que eu gosto muito é do lance do autoconhecimento, né? O famoso. Busque autoconhecimento. Você... Quando acontece alguma coisa na vida, assim, pela primeira vez, a nossa sensação primeiro é, tipo, desespero. Tipo, não sei o que fazer, não sei como lidar, estou nervoso, estou tenso, joga ansiedade pra cima da outra pessoa. Sabe? Tipo, você fica... Meu Deus, tá acontecendo coisas, eu não sei reagir a essas coisas que estão acontecendo. E eu preciso aprender a lidar com esse sentimento. Isso é a primeira vez que acontece. Quando acontece a segunda vez, já fala, putz, daquela primeira vez que aconteceu essa situação, porque a vida é ciclos. As coisas vão se repetir, as situações na sua vida, elas vão se repetir infinitamente. O que vai mudar é o seu comportamento perante ela, certo? Então, quando acontece de novo uma situação que te gera estresse ou é uma situação nova, você vai olhar pra última vez que aconteceu isso com você e vai falar, putz, daquela vez aconteceu isso e eu fiz isso. Foi um bom desfecho? Se foi um bom desfecho, você vai repetir o seu comportamento. E se você já pensou sobre isso, né? Se você já refletiu sobre a sua atitude. Se não foi um desfecho bom, você vai mudar o seu comportamento e vai falar, putz, daquela vez eu fiz assim e não deu certo. Então, na segunda vez, eu vou fazer outro. Pode ser que não dê certo também, mas aí quando a terceira vez chegar, você vai olhar e vai falar, putz, já agi assim e assim diante dessa situação. Agora, tem a terceira oportunidade de agir de uma forma diferente. Então, isso tem muito a ver com erros e com aprender com erros e como construir experiência, que é do tipo, você já sabe que certos padrões de comportamento vão te levar a certos lugares específicos. Pra aterrissar mais esse exemplo, vamos fazer aqui um básico de exercício. O que a gente traz? Você já sabe que se você não fizer exercício nenhum dia da sua vida, você vai ser uma bacana sedentária, certo? E se você fizer exercício uma vez por semana? O que que muda? E se fizer duas? Se fizer cinco? Sabe? É isso. Você tem que ir tentando novos hábitos pra ter diferentes resultados. Porque o fato é, se você continuar fazendo a mesma coisa, você vai chegar nos mesmos resultados, né? E eu acho que isso é uma coisa que fica muito evidente quando a gente envelhece, assim, tipo, meu, se você não mudar nada, nada vai mudar, sabe? É, e é uma parada importante, eu acho que isso que você falou é importante porque, tipo, assim, é importante dizer que, tipo, eu passei por essa mesma situação de me achar velho demais, todos nós passamos, sabe? Isso é uma parada normal, tipo, é um ciclo da vida, assim, sabe? A vida vai passando e a gente vai entendendo o quanto ela é passageira, assim, sabe? Só que tem uma coisa que você tem que entender é que se você para de ter dificuldade, sabe? Ou de batalhar, aí a vida parou, entendeu? Porque a vida é isso, sabe? É, tipo, ter um problema, é, achar uma solução, sabe? É esse caminho, sabe? Tipo, que você tem que seguir. Mas eu acho que, tipo, eu acho que a gente tem muito essa parada com medo de envelhecer da idade pelo medo da morte, sabe? Acho que... Que fica mais pulsante conforme a gente chega mais perto dela. É, mas tem uma frase que eu curto muito, que o maluco fala sobre isso, que eu acho que é o Hugh E.P. Newton, que ele fala que a morte... Como que é? Nossa, a gente tá ruim de citação hoje. É, meu medo não é da morte em si, meu medo é da morte sem significado. Uau! Olha o legado aí. Essa preocupação também, né, de gerar legado é uma coisa muito intensa, assim, eu percebo. O que você falou, né? Todo mundo sente essa pressão, assim, ao envelhecer, eu acho. Eu passei por isso também, eu penso bastante sobre isso até. Mas eu acho que o que diferencia a ansiedade, sabe? A quantidade de ansiedade que existe nesse processo é a forma como você olha pra isso. Porque você pode olhar pra isso de um jeito, né? Tipo, meu Deus, estou ficando velho. E agora, o que eu faço? Ou você pode olhar pra isso com um olhar de beleza. Com um olhar de... Beleza no sentido de belo mesmo. Com um olhar de, tipo, não estamos todos envelhecendo o tempo todo, sabe? Essa experiência de vida não está com, né, um cronômetro em contagem regressiva para todo mundo que está aqui, sabe? Não é uma coisa que está acontecendo só com você, é uma experiência que todo mundo vai passar. Isso que a gente está falando de uma mudança dos 20 para o 30. Em que a gente ainda é muito jovem, sabe? Jovem. Aí a gente vai ter a mudança dos 30 para os 40, e as 40 para os 50, e 50 para os 60. E isso é a única coisa que a gente sabe na vida que é inevitável, entendeu? Que é envelhecer. Então, putz, a gente não pode surtar nos 30, sabe? Não tem como, gente, porque 30 a gente ainda é novo. 40 a gente ainda é novo. A gente só fica velho quando a gente se permite ser velho. Eu acho que é isso, sabe? Tipo, velho de cabeça, velho de espírito. Você pode ser com 15 anos, se você quiser. É, meu pai, ele tem 60, mas ele tem um espírito de 12. 12. Não no sentido de irresponsabilidade, mas no sentido de energia vital, assim, muito pulsante de querer viver, sabe? De querer fazer as coisas, de não... De meio que se vingar da vida, assim. Meio tipo assim, eu... Foda-se que eu estou ficando velho. Eu vou fazer tudo que eu quero e que eu tenho direito, sabe? É, exato. E sempre foi assim. E isso é muito... De novo, é uma forma de encarar as coisas, sabe? Você pode olhar pra isso e falar. É aquilo, né? Você pode olhar pro fato de que todos vamos morrer e pensar. Por quê? Ou você pode... Por que viver? É, por que viver? Vamos acabar com esse sofrimento agora. Ou você pode olhar pra isso e falar. Meu Deus, temos um tempo limitado aqui. Melhor a gente aproveitar enquanto ele dura, certo? Então, são sempre duas formas de ver o mundo. E você vai ter que escolher a sua, né? Porque você vai escolher ou passar a vida ou sofrer. Eu acho que daí que tá. Ou fazer alguma coisa com isso. São duas formas de ver o mundo. Não, tem mais. Eu fui reducionista aqui. São milhares de formas, é. Eu acho que o rolê é como você significa as coisas, sabe? Tipo, nada do que a gente tá dizendo aqui é uma verdade absoluta. Tipo, você pode significar as coisas como... Não, é só a nossa visão. É, o que importa... Inclusive, se você tiver outra visão, traga pra gente discutir aqui nos comentários. O que importa, no fim, é como o que você significa no mundo, significa você, entendeu? Muda como você age, como você se comporta, como você vê a velhice, como você vê o seu... A sua... O seu envelhecimento, sabe? Tipo, e eu acho que é isso. É tipo, é como você significa os acontecimentos da vida, sabe? O seu olhar pra eles. E não tem um jeito só de significar que vai dar num resultado específico, sabe? Várias maneiras de significar as coisas vão dar vários significados pra gente, em várias transformações internas pra gente. Tô pensativa aqui agora, Gustavo. Esses papos deixam a gente muito pensativa. Mas é importante pensar. Não, é... Gente, tem o meu irmão mais velho como o Gustavo. Um dia eu vou fazer um podcast solo, só eu, falando sobre como é teu Gustavo como meu irmão mais velho. Estabelecer esse parâmetro aí, porque ele me obriga a pensar em coisas que não necessariamente eu quero. Às vezes eu tô mó triste pensando sobre as paradas assim, ele vem tipo, filha, vamos trabalhar? Vamos fazer alguma coisa aí, que, né? Que ficar aí nesse canto sem fazer nada, só com as suas ideias aí vai dar errado, claramente, né? Não vai levar nada. Vamos, né? Exato. Vamos, querida, vamos. E você fica tipo, tá, eu quero sofrer, eu quero sofrer, eu quero sofrer, eu não quero o cabelo, não tenho tempo. E ele fica tipo, amada, são duas da tarde, vamos fazer alguma coisa. É. Então assim, bom, porém difícil também. Quais outras vantagens você acredita que tem de ficar mais velho, Gustavo? Uma última aí pra gente se caminhar pros finalmentes, porque essa aqui é a versão expressa da sala 16.04, entendeu? Deixa eu pensar aqui, calma aí. No sentido de começar a aprender uma coisa nova, eu acho que é bom a gente ir pra esse lugar. Eu acho que a gente não falou sobre o aspecto importante que é do tipo, a gente falou por cima, assim, sobre aprender uma coisa nova quando a gente é mais velho, sabe? Por que que isso é mais fácil, às vezes, quando a gente é mais velho? Porque tem muito essa ideia de que é muito mais fácil aprender coisa quando a gente é criança, sabe? E é verdade, cientificamente falando, por causa do nosso cérebro. Mas, tem vantagens também ser mais velho quando a gente vai aprender alguma coisa. Experiência. Foco. Saber aprender. Foco. Foco, sabe? E não ter tantas distrações. É, eu tenho a impressão que quando a gente escolhe aprender uma coisa quando a gente é mais velho, a gente tem um objetivo mais bem definido, sabe? Quando a gente é mais novo, a gente fica tipo, ah, isso me parece legal. Mas, quando a gente é mais velho, a gente fala, não, eu quero porque me faz bem, porque eu vejo futuro nisso, porque sempre foi minha paixão e eu deixei de lado, sabe? Parece que a gente tem uma clareza mental maior dos motivos pelos quais a gente tá estudando aquilo, sabe? Tem um propósito maior por trás, assim. Bem que o propósito seja só, tipo, eu preciso descansar a mente, sabe? Ah, eu vou fazer aula de italiano. Vai usar? Ah, não vou. Só porque eu preciso ter uma atividade aqui pra desestressar, sabe? Mas tem essa clareza maior de, tipo, qual é o propósito de você ter um conhecimento novo. Que eu acho que é uma coisa que eu, quando era mais nova, não tinha essa clareza tão grande, assim, de por que que eu tô estudando uma coisa, né? E eu acho que isso fica... Torna mais fácil o processo de aprendizagem, porque quando você tem clareza, né? Tem, assim, uma visão muito nítida do motivo pelo qual você tá fazendo alguma coisa, fica muito mais fácil continuar fazendo aquela coisa, né? E persistir naquilo, insistir naquilo. Eu acho que, tipo, a velhice vem com essa sabedoria de como usar melhor o tempo, de como estudar mais, de ter menos distração, de... do querer ser diferente, sabe? De a gente controlar um pouco mais ele. Mas eu acho que você falou ali uma parada que eu acho que é até bom pra gente caminhar pros nossos finarmente, que é qual que é uma das coisas que eu acho que é uma vantagem de ficar mais velho. Eu acho, ó, e aqui preste a atenção. Estou prestando. Você que tá ouvindo. Que é uma das vantagens de ficar mais velho é que você, tipo, eu acho que existe casos que não, com certeza. Mas, por exemplo, pra mim, é me amar mais. Ah! É me amar mais, sabe? É você escolher, tipo, se amar mais do que se odiar, sabe? Porque o ódio é um... é um sentimento muito grande pra... pra carregar, sabe? Então, tipo, não sei. Pelo menos pra mim é algo que eu tenho visto como uma vantagem, sabe? Porque com o tempo eu tenho escolhido mais isso, sabe? A gostar mais de mim, a me amar mais. A gostar de me ver me transformando, mudando, evoluindo, sabe? Mas, inegavelmente, eu não sei. Eu tenho me aceitado mais, sabe? E isso é uma experiência muito particular. E vocês aí no chat podem dizer como é a de vocês, sabe? Mas, inegavelmente, eu tenho visto isso como uma das maiores vantagens, assim. É, eu acho que isso acontece muito porque quando a gente é mais novo, a gente tem uma visão muito rígida de expectativas externas, assim. A gente quer agradar os nossos pais, a gente quer agradar os nossos irmãos. A gente tem uma visão do que a sociedade espera da gente, de qual comportamento a gente deveria ter. A gente tem uma cobrança com relação à escola e o que é esperado da gente na escola, sabe? A gente tem, tipo, muitas coisas que parece que a gente tem que atender a muitas expectativas externas pra ser uma pessoa aceita, sabe? E aí, conforme você vai envelhecendo, você percebe que não precisa. Você vai soltando, assim, sabe? Parece que você vai deixando pezinhos, assim. E vai entendendo que, na verdade, você só precisa se aceitar. E se você conseguir atingir isso, véi, o resto, easy. Essa é a dificuldade, entendeu? Essa é a dificuldade. Você conseguir entender quem você é, as coisas que você realmente gosta. E tudo isso, assim, sabe? Tipo, sem as expectativas externas. Elas nunca vão zerar, mas elas têm que ficar num equilíbrio em que elas não te incomodam mais, sabe? Que você não sofre mais pra atender essas coisas, eu acho. E quanto mais velha a gente fica, eu acho que mais fácil fica isso acontecer. Total. Você, inegavelmente, começa a se entender um pouco mais e se respeitar um pouco mais. Ou, pelo menos, espero que isso esteja acontecendo com você. A gente, né, torce pra que vocês tenham aí um envelhecimento muito saudável, mentalmente. E fisicamente, gente, se eu pudesse dar uma dica pra mim mais nova era faça exercício com mais regularidade. Eu nunca fui completamente sedentária, mas, assim, faça exercício com mais regularidade. Porque o que sofre no envelhecimento é o corpinho. A cabeça só melhora, gente. Só vai pra frente. Agora, o corpinho, ele dá uma degringolada ali se você não toma cuidado, entendeu? Então, foca nisso. Foca nisso. Gustavo vive falando do... Qual que é a sua filosofia grega aí? Men sana e incorpore sana? É tipo isso aí. É tipo que se a nossa mente não tá bem, é bom a gente cuidar do corpo, sabe? Porque ele vai ajudar a nossa mente a passar pelo momento. E se o nosso corpo não tá bem, é bom a gente cuidar muito da nossa mente. Porque a nossa mente vai ajudar o corpo a resistir à dor, sabe? Então, eu acho que é um balanço, assim, sabe? Você tem que sempre estar com equilíbrio em um em relação ao outro, sabe? O cuidar do corpo é muito importante pra cuidar da mente e cuidar da mente é muito importante pra cuidar do corpo. Que bonito, hein? Apenas filosofias de alto nível aqui na sala do 604 de hoje. E pra gente encerrar naquele esqueminha gostosinho, lindinho e bonitinho, se frente com o Gabi. Se frente com o Gabi. Gustavo, envelhecer é... Lindo. Ter mais experiência é... Natural. Bicho é bom, meu amigo. Uma palavra pro seu futuro. Louco. Um objetivo de curto prazo. Cuidar mais do meu corpo. Um objetivo de longo prazo. Dominar o mundo. Ah, o menino vê aí! Ninguém segura este bebê. Um último conselho pros nossos ansaiters. Paciência. Paciência, paciência, meu jovem. A vida é cheia de complexidade, mano. Você pode tá triste aí. Você pode tá mal, achando que você tá velho. Achando que você tá... Já acabou a vida. Já era. Mas não, mano. É, tu vai dormir hoje com esse sentimento. Você pode tá muito triste. Muito mal. Mas, cara. Deita na sua cama. Bota a cabeça no travesseiro. E pensa que amanhã, quando você acordar, tu tem outra chance de continuar. Sabe? E quando você acordar amanhã, tenta começar do zero. Sem esses sentimentos ruins. Sem essas coisas ruins que você tá pensando. Porque amanhã é um novo dia. Sabe? Amanhã é um novo dia. E você pode tentar tudo de novo. Então, tenta de novo. E se não der certo amanhã, você vai sentir um pouco menos de coisa ruim amanhã. Pra no outro dia você sentir um pouquinho menos que você sentiu amanhã. Sabe? E assim vai. E quando você ver daqui, sei lá, um mês, você vai estar, tipo, acordando de manhã e vai estar sentindo muito menos coisas ruins e vai estar conseguindo ir mais pra frente, sabe? Mas é paciência, assim. Sabe? É, se cuidar, é cuidar do seu psicológico, ao ir no psicólogo, ao, sei lá, fazer yoga, sabe? É, encontro que te deixa num estado de mente em que você está feliz de estar aqui. Exato. Não é a perna que se move antes. É a mente que se move antes. Então, lembrem que a mente precisa estar bem. Pra perna se mover. E pra mão também, né? Porque somos artistas, afinal de contas. É, exato. Gente. E com essa sabedoria ancestral aí que Gustavo incorporou dos deuses da Mesopotâmia, nós nos despedimos na sala 1604. Eu ia na sala 1608. Perdi o rumo. 1604 de hoje. Obrigada, Gusto, pelos seus ensinamentos. E a gente conversa na próxima semana. É isso, gente. Beijo. Amo todos vocês. Um beijo. Tchau, boa semana. Uma boa velhice para todos nós. Programa editado por Doug Bezerra. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.